Fala aí galerinha, tudo certo na paz hein? Por aqui tudo certo, sou o Ricardo, a Ricardo Caminhões Olha aí ó, top demais hein? Olha lá ó, só maquinão Deus abençoe seu dia aí, apresentar mais uma maquininha que chegou aqui Vou virar a câmera aqui, olha aí Esse é um FH, é um 540, tração 6x4, bug leve, rodoviário né? 2015, o primeiro Robocop que saiu Lindo caminhão, caminhão de um único dono Originário ali do interior do estado de São Paulo Top demais, esse caminhão pra você ter uma ideia A cabine desse caminhão não tem retoque de lata Quando ele chegou, mandei fazer a pintura da frente Desse caminhão, fazer um belo polimento Trocar algumas pecinhas que estavam aí já deterioradas pelo tempo Mas o caminhão é o que você tá vendo, é impecável de verdade Roda de alumínio nova, pneu Michelin novo na dianteira Os tancão polido, tanque suplementar em cima, top Personalização Ricardo Caminhões, que são as paralaminhas pintadas de branco Desculpa, da cor né? Os paralaminhas pintadas da cor do caminhão Os quatro pneus da tração, veio baixinho de borracha Eu fiz um recap deles, tá? Os quatro da primeira tração Ou da segunda tração importadinho Ainda vai um bom trecho pra recapar Tá bom? Como eu disse pra vocês, um caminhão de um único dono Documentação tudo pago 2024 já na mão No nome da gente mesmo, tudo certinho Esse caminhão tem suspensão a ar, tá? Na tração, suspensão a ar Olha só, que coisa linda Freio tambor, tá? Suspensão a ar Dispensa comentários, né? Esse caminhão Toda manutenção, feito dentro da Volvo Foi feito turbina, embreagem Por último aqui, bronzinamento Tem um histórico muito bom dentro da Volvo Tá? E sem dizer que A cor é excepcional, né? É linda essa cor, né? Um verde Coisa top, tá? Todos os olhos, todos os filtros a preventiva, né? Já trocadinha, tudo certinho Não tem nenhuma Manutenção Pra se fazer pesada Bronzinamento, como eu disse Unidades, tudo foi feito dentro da Volvo Histórico rico, dentro da Volvo, tá? A interna do caminhão conta com cama grande, tudo, né? É um bom caminhão Os dois bancos, cama grande Bem bonito o caminhão Top, top, top Nós vamos fazer uma higienização Na parte interna dele Na segunda-feira Então ele requer um cuidadozinho na parte interna Isso aqui é capa, nós vamos tirar Cama grande, tudo, né? É bem bonito o caminhão 930 mil quilômetros esse caminhão, tá? Lembrando que os nossos caminhões aqui São todos periciados Sem leilão, sem sinistro A maioria é o único dono Procedência impecável, né? O caminhão é liso Pra andar coisa de primeira, tá? Olha aí, ó Lindo demais Beleza? Gostou desse caminhão? Tá disponível aqui na minha loja 489 mil e 900 reais Quer renovar sua máquina aí? Tem um carrinho pra dar? Uma moto? A gente pega Obviamente tudo depende de uma avaliação, né? Mas estamos aqui à disposição Pra atender o seu amigo, tá bom? Recapitulando aí FH 540 6x4 Bug leve Top das galáxias Seu pacote LC que fala, né? 489 mil e 900 reais Beleza, povo? Meu celular 419-9167-2657 Gostou da máquina aí? Pode me chamar Nossa lojinha aí, ó Tem YouTube TikTok Instagram Facebook Nós temos todas essas modalidades aí De links aí Pra você Acessar E poder Também nos perguntar Colocar suas dúvidas ali Pra gente tentar responder E fazer tudo que Pertinente a A compra e a venda Dos brutos aí, tá bom? Esse é o nosso estoque de hoje Olha o bebezão aí, ó Nos últimos dias Da ação Bebezão Logo, logo Vai pra um lar aí Espero que Estacione na frente Da sua casa aí Pra se deliciar Com o bichão aí, ó Conjuntão aí 25 pila Dia 20 agora É o sorteio do bicho Dia 20 do 4 De 2024 Escanhão Mercedão Os Meteor Escanhão aqui também Do lado Então temos algumas Coisas disponíveis aí Que pode interessar Pra você Amigo cliente aí Tá bom? Nós vamos ficando por aqui Desejando um Um excelente final de semana Hoje é dia 6 Um sabadão Nós aqui trabalhando Ó Curitiba Hoje, ó Rapaz, amanheceu frio ontem 30 e poucos graus Hoje frio aí, ó Deve estar uns 15 agora 16 É Curitiba, né? É assim mesmo Agradeço cada um aí Já deixa o seu like Seu comentário aí Muito importante pra nós aí Pra sempre estar melhorando Tá bom? Ontem foi embora o 34, hein? Top das galáxias Foi embora o bichão E espero essa semana Entregar um caminhão aí Que seja Pra uma família aí Pra sustentar o lar aí, ó Top demais, né? Ó o bebezão Deus abençoe, tá? Tamo junto Se inscreva no nosso canal aí Valeu Tchau